E quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade E eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita E você tá voando tão mal Nessa superação digital É stories sorrindo, stories bebendo Estores dançando E dorme chorando E dorme chorando É stories sorrindo, stories bebendo Estores dançando E dorme chorando E dorme chorando E aí